Música 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 Vamos fora, Alex! Música E os seus adversários, ele, que é o formato em azul, representando a elite do CP nolcaute de Carlos. Música Música Obrigado. 4. 5. 5. Boa. Espera não. Espera não. Boa. Boa. Boa, boa, boa. ieve no K vrij. Isso aí. Boa. Corre. Boa. De novo. Boa, boa. De novo. Chuta! 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 Você já viu quem não tá com de brincha? Vamos lá! Vamos lá! Chuta! Vamos lá! 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 Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.